Olá nobres, no dia de hoje nós vamos falar sobre esse instrumento da InstruTherm. É o Tau300, é um equipamento 4 em 1. Ele é um anemômetro, um higrômetro, um termômetro e um luxímetro. Então através dessas quatro funções a gente pode testar vários condicionantes ambientais para a área de segurança de trabalho, para quem trabalha na área de riprigeração, também é um equipamento bastante útil. Se você não é inscrito no canal se inscreva, deixe seu like, curta e compartilhe com seus amigos e assim a gente pode fazer o canal crescer cada vez mais. Vamos em frente. Então aqui a gente tem o aparelho. O que a gente identifica já? Nessa parte branca a gente tem a fotocélula que percebe ou que mede e a gente faz a medição da intensidade luminosa que a gente tem no ambiente. Aqui nessa parte de cima tem o anemômetro que efetivamente mede a velocidade do ar. Nessa parte aqui, se a gente conseguir ver, ela é um pouco vazada. Então aqui o ar passa por essa parte aqui e ali dentro a gente tem o sensor de temperatura do ar e de umidade do ar. E aqui nesse ponto, o ponto de conexão do sensor tipo K, que vai medir, então, a temperatura do objeto que a gente quer através de uma ponteira de prova do tipo K. Então vamos ligar o aparelho. Faz a checagem do LCD e a gente entra na primeira função que ele tem setado. Onde aqui a gente está na função anemômetro, eu tenho quilômetros por hora e a temperatura que eu tenho aqui no ambiente agora de 30.6. Se a gente soprar, a gente já vai ver uma alteração na velocidade. Então aqui a gente tem a medição agora de quilômetros por hora, alterando no botãozinho de unidade. A gente altera, então, para metros por segundo, pés por minuto, milhas por hora e a medição em nós. Apertando mais uma vez, retorna para quilômetros por hora. Faltem que aqui a gente tem a nossa temperatura, então, ambiente. Apertando mais uma vez o botão função, ele aparece a função de temperatura e aqueles tracinhos em cima, que é do medidor de temperatura do tipo K. Como não tem nenhum sensor conectado, ele aparece em branco. Caso tivesse um sensor conectado, ele estaria medindo a temperatura que está no sensor. Apertando mais uma vez a função, ele inverte. Lembrando que eu tenho duas áreas, o anemômetro de medidor de temperatura e a outra parte que é o luxímetro. Apertando ali, eu inverto meu equipamento e eu passo a medir, então, a luz, a intensidade luminosa que eu tenho. Aqui no ambiente agora, eu estou com aproximadamente 814 lux de iluminação neste ambiente. Apertando o botãozinho, então, aqui da unidade, eu passo a ter, então, a quantidade de candelas ou lumens por pé. Apertando mais uma vez o botão da função, ele retorna para a função original. Eu passo a medir, então, com a utilização deste sensor que está aqui nesta janelinha. Onde eu estou medindo, então, a temperatura de 31,9 graus com a umidade relativa do ar de 75%. Assoprando um pouquinho, a gente já pode perceber que a umidade e a temperatura também altera um pouquinho. Agora, eu tenho outras funções que são interessantes. Eu tenho a função hold, que apertando ela, ele segura aquela medição que está aqui. Independente do que ia acontecer, ele mantém essa medição fixa para uma anotação, enfim. Apertando mais uma vez, libera e ele começa a alterar. Eu tenho a função máximo e mínimo, tá, pessoal? Então, é bem interessante que a gente pode estar medindo dentro do intervalo de teste, a máxima temperatura, a umidade e a mínima também. Apertando o botãozinho, ele vai aparecer o REC. Apareceu o REC. Agora, ele está gravando. Então, vamos tentar alterar aqui um pouquinho a temperatura e a umidade e vamos ver o que vai acontecer. Chegamos lá, então, a umidade de seus 75% e vamos ver qual foi o valor máximo. O valor máximo, 75,2% e o valor mínimo, 69,4%. Com isso, a gente consegue perceber, anotar a umidade relativa máxima e a mínima que houve naquele intervalo de tempo que a gente estava gravando as informações. Apertando mais uma vez, soltando, ele zera a função e volta ao funcionamento normal. É um equipamento bastante interessante, prático. Ele possui essa alcinha para a gente segurar ela sem ter risco de queda. Quem faz uso ou instalação de equipamentos de ar-condicionado através da medição de temperatura e umidade, é possível, principalmente, dimensionar ou fazer ajustes de grelhas em sistemas de ventilação através de duto. Onde o projetista especifica qual a velocidade do ar em cada saída do duto. Com ele, conseguir medir a quantidade de volume de ar que é colocado ou retirado em algum ambiente. É um equipamento extremamente versátil, pequeno, leve e bastante interessante para o uso do dia a dia. Essas são as especificações elétricas desse equipamento. Na velocidade do ar, então, a gente pode medir de 1.4 a 108 km por hora e todas as suas variações de medidas que tem aqui. Na questão da umidade, a gente pode variar, então, a medição de 10 a 95%. A temperatura do sensor de umidade, ela varia de 0 a 50 graus. O luxímetro, ele pode variar, então, de 0 a 2.200 lux, na escala de 1 vez, ou na escala de 10 vezes, de 1.800 a 20.000 lux. Com relação à temperatura do sensor tipo K, ele varia de menos 100 a 1.300 graus Celsius, e seu correspondente em Fahrenheit. Então, é isso que tínhamos para mostrar o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, curta e compartilhe com seus amigos, e até o próximo vídeo onde mostraremos algo interessante na área de elétrica e eletrônica. Um grande abraço a todos! Transcrição e Legendas Pedro Negri